Meus amigos, olha, isso aí quem dizia, começava sempre assim os seus comentários, era o João Saldanha, meu querido amigo, trabalhei com ele, fui chefe dele no Jornal do Brasil. Meus amigos, eu considero vocês assim porque vocês seguram a minha barra, mantém aqui a minha força, a minha presença, vocês que acompanham, que veem os vídeos, o máximo de tempo que vocês puderem, dê aí os seus likes quando gostarem e bola pra frente, muito obrigado. Bom, hoje nós começamos a semana, segunda-feira, segunda-feira 13, de setembro de 2021. Hoje tem uma notícia interessante, o Augusto Aras, procurador-geral da República, mandou um parecer para o Supremo, pedindo que o Supremo cancele a medida provisória do governo Bolsonaro para modificar o marco civil da internet, dificultando a intervenção das redes sociais contra as mensagens de fake news. Eu tenho falado nesse assunto, dediquei um vídeo, o último vídeo que eu fiz na sexta-feira, exclusivamente é o caso do professor, o professor Modesto Carvalhosa, que é um caso que não é apenas uma fake news, é um caso de uma pessoa que não fez a mensagem, que não defendeu o Bolsonaro e as manifestações e que é obrigada a ver a si próprio e os seus amigos a continuarem vendo, porque não pode dizer, olha, eu não falei isso, eu não posso estar aí por causa dessa MP. E essa MP ainda está vigente porque as medidas provisórias ficam em vigência até a votação do Congresso. O Congresso pode simplesmente rejeitar, mas tem 120 dias para isso, e aí o estrago já está feito na reputação e na honra de muita gente. O presidente do Senado andou insinuando que ia devolver, só insinuou, não devolveu. Ao contrário, ele deu uma de mestre escola e tratou os senadores, que vem de sênior, do latim os mais velhos, como se fossem crianças em idade escolar. Ele tratou o Senado como um grupo escolar, fechando o Senado na Semana da Pátria para evitar a guerra entre o Bolsonaro e o Poder Judiciário. Quer dizer, é uma canalice de primeira. Agora o Aras vem com essa solução. Olha, eu ouvi o noticiário e está todo mundo dizendo que é uma jogada dele para uma possível mudança da repetição da gestão dele do Ministério Público Federal para a substituição do André Mendonça na candidatura do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Olha, o Bolsonaro já fez da MP o uso que ele queria. Tem até gente, gente decente lá no Congresso, que está apostando em vez de pressionar o Pacheco, o boneco de Olinda, pressionar o capitão terrorista para ver se ele desiste da MP. Agora, ele, como é chegado a usar a palavra honra, em vão, pode ser que seja uma solução dele, essa do Aras. O Aras vai e pede ao Supremo, o Supremo age, interrompe a vigência da medida provisória e o Pacheco não precisa tomar medida nenhuma, até porque o pessoal, inclusive o pessoal da CPI da Covid, está querendo que o Bolsonaro reconheça o erro da medida. A medida é inconstitucional. E eu vou dizer para vocês, a assessoria jurídica do Ministério do Turismo, que é aquela figura do líder, do brucelose, um conjunto que tem o nome de uma doença de gado, imagina a doença de gado, a força que não tem hoje na China, por exemplo, na brucelose. Pois é, então a assessoria jurídica do Ministério do Turismo já disse que aquilo ali facilita a fake news, facilita a mentira, facilita desonrar as pessoas, facilita fazer o que foi feito com o professor Carvalhosa e com muitos outros. Eu mesmo sou muitas vezes aqui vítima de mentiras. E quem não é, no Brasil inteiro, dessa manada bolsonarista? Vamos ver o que é que o Supremo vai resolver sobre isso. O Supremo só se reúne amanhã, né? Vamos ver a que hora eles vão atender isso. E enquanto isso não for feito, as pessoas estarão submetidas a essa medida provisória absolutamente indecente e demonstrando também a indecência do boneco de Olinda, que prometeu fazer uma coisa e não fez. Será que ele vai deixar ser ultrapassado pelo Supremo Tribunal Federal para não desagradar o chefão Bolsonaro ou para evitar que o próprio chefão dê uma de gostoso renunciando à medida provisória? Essa medida provisória é a prova de que nós vivemos no Brasil um império da mentira, da maldade. Na sexta-feira também eu tratei da nota oficial que o Temer levou no bolso ocupando ele e a nota um avião inteiro da FAB gastando querosene com dinheiro público. O Temer, o Michel Temer é conhecido pelas suas relações desde que eu cheguei aqui em São Paulo, nos anos 70, que se fala no Coronel Lima, um coronel da PM de São Paulo que vocês lembram, o Rodrigo Janot andou pressionando aí o Coronel Lima e teve até um caso famoso com outra pessoa, o Rodrigo Loures, também ligado ao Temer, que saiu correndo lá da pizzaria Camelo com uma mala cheia de dinheiro segundo o Rodrigo Janot dinheiro destinado ao Temer. Quer dizer, Temer não é uma figura acima de qualquer suspeita como o Bolsonaro pode imaginar. Aliás, eu quero comentar também o fracasso, o grande malogro, o fiasco das manifestações de grupos de centro-direita, o Vem Pra Rua, o MBL, o Livres, que levaram 6 mil pessoas para a Paulista seis dias depois dos bolsonaristas terem levado 125 mil segundo a Polícia Militar, a Polícia Militar que fez os dois cálculos. Há uma narrativa, digamos, comum de que isso aí é resultado de uma traição da esquerda ao fora Bolsonaro. Em primeiro lugar, não há traição da esquerda. O interesse da esquerda é que o Bolsonaro fique para que seja o adversário do Lula em 2022, no segundo turno. Além disso, o fracasso da manifestação não tem nada a ver com a posição do PT que não foi a manifestação. Há uma divisão generalizada no Brasil a esse respeito, inclusive por causa da questão da aglomeração que de uma forma cínica e idiota o presidente Bolsonaro ridicularizou que os presidenciáveis promoveram aglomeração. Quer dizer, é uma hipocrisia cínica. Pois é, então a questão toda é a seguinte, não há hoje no Brasil uma unanimidade como havia no tempo do Collor, nem uma maioria de milhões, como houve na Paulista, nas manifestações contra a Dilma, até porque parece que as pessoas esquecem que o PT não estava nas manifestações contra a Dilma, ou estava, ou o PT quis o impeachment da Dilma. Inclusive, uma das razões de não terem ido para a convocação do MBL foi o fato do MBL ter liderado manifestações contra a Dilma que levaram ao impeachment da Dilma e a interrupção do mandato dela, completado depois pelo Temer. Em relação ao Temer, eu quero lembrar a vocês que além do Coronel Lima e do Rocha Loures, o Temer andou respondendo bastantes processos movidos pelo Rodrigo Janot, inimigo dele e procurador-geral da República. Chegou a ser preso, mas foi solto e fica ali sob permanente risco de prisão. O Bolsonaro, ao apelar para ele, deve ter pensado assim, será que eu vou achar alguém mais impopular do que eu? Aí achou o Temer. Em julho de 2018, o Temer tinha 82% de impopularidade, foi o presidente mais impopular da história do Brasil. O Bolsonaro, na última data folha, chegou a 51% de rejeição total. Pessoas que dizem que não votariam nele de jeito nenhum, o que o torna, de certa forma, um candidato meio manco na disputa do segundo turno, na eleição de 2022. Além de falar dessa questão da MP, eu falei também num documentário do Joaquim de Carvalho, um colega meu, jornalista, que foi repórter do Jornal Nacional, que foi subeditor da Veja e que hoje trabalha num site chamado 247. Eu vi com a Isabel o documentário que ele fez muito convincente sobre as dúvidas que há em relação à veracidade da versão oficial da facada da qual o Bolsonaro foi vítima no dia 6 de setembro de 2018, em juiz de fora, Minas Gerais. Eu nunca levei em conta essas versões sobre essa facada, sempre achei que tinha sido uma facada verdadeira, até o momento em que o Frederico Assef, que é um malandraço, perdeu o prazo de recurso contra a decisão do juiz de que o Adélio Bispo, o agressor, era um lobo solitário. Enquanto que a tese dos bolsonaristas é uma tese de que ele era uma mão armada pelo Jean Wyllys, pela esquerda, o que parece uma coisa fora de questão. Eu só quero lembrar que essa tese é sustentada também porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Felipe Santa Cruz, petista, não permitiu que as investigações da Justiça e da Polícia Federal ouvissem por que advogados granfinos, inclusive de muitos corruptos, foram defensores do agressor e que o defenderam brilhantemente, a ponto de ele ter sido considerado lobo solitário e ter ido para o hospício em vez de ir para a cadeia. É um documentário bastante consistente. Tanto que o Alexandre Frota já avisou que vai pedir uma CPI sobre o que eles chamam de fakeada. E tudo isso a partir de uma declaração da Joyce Asselman, outra ex-aliada do Bolsonaro, que contou que ouviu o próprio capitão dizer e bastava uma facada para ele se eleger presidente da República. Uma notícia também que está hoje, começando a semana, é do interrogatório do auditor do Tribunal de Contas da União que inventou aquela história da supernotificação da Covid no Brasil. O tal do Alexandre Figueiredo da Costa e Silva Marques contou aos interrogadores que o Bolsonaro foi quem mandou o seu currículo para o presidente do BNDES para um belo emprego. Emprego que ele não pôde ter porque foi impedido pelo próprio TCU. Além disso, recomendou o pai para a Petrobras e parece que esse emprego o pai está ganhando muito bem lá. Aí é uma oportunidade para a gente falar dessa decisão absurda do Ministério da Saúde que você lembra muito bem na CPI da Covid o Marcos Rogério e o Eduardo Girão tantas pessoas curadas. Não tem ninguém curado não. Quer dizer, tem bastante gente curada, mas não são 20 milhões de curados. Agora eles estão usando a palavra recuperado porque tem muita gente. O Ministério da Saúde tem a obrigação de dizer o número, mas mistura tudo. Quem foi curado e quem pegou outra doença. Aí chama de recuperados. É uma confusão, inclusive, porque eles usam a palavra positivo. É uma notícia positiva, com P minúsculo, mas isso lembra pessoas testadas positivamente. Mais um sinal de como o Ministério da Saúde no desgoverno Bolsonaro é um agressor da língua portuguesa, a última flor do laço em Couto e Bela. Eu quero também aqui aproveitar esse momento para convidá-lo para ver a entrevista do Neumann, entrevista dessa semana com o Eduardo Janeto da Fonseca, um brilhante economista e filósofo, falando de como o auto-engano, as pessoas se enganam a si mesmas e a força que esse auto-engano tem na escolha do tal do mito, que é o Bolsonaro. Isso está no ar no meu canal do YouTube e no meu blog do Neumann e no portal do Estadão, assim como o Dois Dedos de Prosa, que é outro programa que eu faço aqui no canal. Nessa semana, com o grande historiador e acadêmico da Academia Brasileira de Letras, José Morello de Carvalho, mineiro, e que escreveu um ensaio a respeito de bordados, pontos e bordados, sobre duas obras do herói da Revolta da Armada, o almirante negro do João Bosco, o João Cândido, que está sendo exposto na Bienal em São Paulo, que vai até o fim do ano exposto na Bienal. A Top Books, do Zé Mário Pereira, está relançando o livro do Zé Murilo e tive uma conversa boa com o Zé Murilo, inclusive em que ele reclama da oposição usar a cor vermelha, no caso a esquerda, o que, de certa forma, autoriza o sequestro do verde e amarelo pelos bolsonaristas. Eu quero ainda lembrar a vocês que eu sou do tempo, eu tenho 70 anos, então eu sou do tempo em que se dizia que a esquerda só se unia na cadeia. Como a esquerda hoje não vai mais para a cadeia, não tem possibilidade da esquerda se unir, nem com ela mesma, imagina com os outros. Então eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, e só a verdade me salvará. Salvará as nossas vidas, inclusive.